E daí, meu povo? Vocês estão bonzinhos? Não é tão bonzinhos também por cá, graças a Deus? Cheguemos aqui no Goiânia, na quarta-feira, hoje é quinta, hoje é que dia? Acho que hoje é dia 24, se eu não me engano. Não, 25. Meio perdido nos dias. Eu acho que hoje é 25, 23 foi... É 25 mesmo. Cheguei aqui no Goiás, na Goiânia, em Goiânia, pra descarregar, mas fiquei um dia de moio aqui. Era feriado, dia 24. 2.4, dia 24, né? Mas tá bom, graças a Deus, né? Vou mandar um salve aí pra rapaziada aqui, que eu anotei o nome. Tem mais ali, mas tá meio ruim de área aqui. E eu vou ter que anotar depois pra frente aí, tá bom? Mandar um salve e abraço aí pro Salatiel, lá de Serra, Espírito Santo. Pro Nilson Ferreira de Ibitira, lá da Bahia, né? Nilson falou... Você não manda salve e abraço pra nós aqui? Nós manda sempre que nós lembra, Nilson. Vai descorpando nós aí. Vai lembrando nós aí, vai relembrando nós aí. Salve e abraço pra toda Ibitira. Tá bom? Nilson Ferreira. Tá bom, Nilson? Beleza? Agora lembremos isso aí. Vai descorpando, vai relembrando nós aí que nós... Vão renovando. Salve e abraço, tá bom? Ademir Santos e família de Apucarana, Paraná. Iuto Silva. Eva dos Anjos. Eva dos Anjos, né? Nego Tozin. Deusdete Sertão, Bahia. Alceu Cândido de Rondônia. Acho que é de Cacoal. Se eu não me engano é Cacoal, né? Alfredo Almeida. José Pomprona. Pomprona. Belmar Belim de Santa Catarina. JJ Souza. Ele disse que ia fazer aniversário dia 27 de maio. Já vão mandando as felicitações pra ele. Tá bom? Tá diminuindo um ano aí. A turma fala que quando for aniversário é feliz mais um ano de vida. Mas não é... É o contrário, né? É menos um. Mas é o que Deus preparar pra nós tudo, tá bom, né? Nelson Souza. De Goianésia, Goiânia. Que pertinho de nós, né? Então aqui. Tá bom? Aí vão notando no que dá aí, ó. Nos envelopes. E assim por diante, né? Mas é... Então, cheguei aqui. Feriado no dia... No dia... 24. Acho que é da padroeira da cidade. Coisa assim, né? E aí vão deixando um salve e abraço aí pra Lusiana. Lusiana que é também daqui. Salve e abraço pra Lusiana. Família toda aí, né? E pra todos que acompanham o canal aí. E nós estamos aqui... No aguardo. Vamos virar aqui pra vocês verem o Naitama. Tá bom? Vamos virar aqui pra vocês verem o Naitama aí. Aqui vai dar caridade. Aí vai ficar ruim de ver. Naitama aqui no... É um condomínio de galpões. Aqui na Perimetral Norte de... De Goiânia, né? Depois nós vamos sair de fora pra pegar um pouquinho pra vocês tá vendo. E nós não estamos dando tempo não de fazer barba e cortar cabelo. Nada. Nós temos que deixar a barba crescer e jogar na cabeça. Sol tá nascendo aí. Já faz horinhas que o sol já nasceu, né? Cresceu e já nasceu. Já saiu o sol, né? Beleza? Vou virar a câmera aqui pra nós estar mostrando pra vocês o Naitama aí. É, nós vamos entrar lá naquela... Naquela porta lá que saiu esse caminhão aí. Nós vamos entrar ali pra descarregar na porta barra e química. Estamos aqui aguardando a rapaziada. E o dedo passando na frente da câmera, né? Aqui é um lugar que tem bastante galpão, né? Um condomínio de galpões. Tem tudo essa coisinha ali, ó. A hora que eu fui tomar banho ontem, eu falei onde que eu banhei. O cara falou lá embaixo. Tá vendo lá? Só que aqui é a saída. Aqui é só a saída. Eu fui lá, retornei e fui lá embaixo. Mas é imenso esse negócio aqui. Que é um quarteirão só de coisa de transportador aí. Tá vendo aí? Nós estamos por cá, ó. Esperando. Chamar nós pra descarregar. Né? Estamos aqui nas margens da perimetral norte de Goiânia. O negócio aqui é grande. Diga pra onde eu peguei. Falei, dá pra ir de a pé. Lá pra tomar banho no banheiro. Falei, nossa, tem que ir de caminhão. Porque senão você vai ter que fazer uma caminhada grande aí. Daí eu fui com o caminhão. Fiz a volta ali. É grande, hein? Se eu tinha se dar a pé, eu tinha gastado uma hora pra chegar lá no joveiro. Né? Mas estamos por cá. Feriado, né? Fiquemos aqui. Feriado do... Acho que é padroeiro da cidade, coisa assim. Né? E... Não vamos passar ali por frente, que tem uma rapaziada ali. Senão, às vezes, eles pegam nós gravando. Não, fica bravo com nós. Né? Mas é imenso o lugarzão aqui. Depois, né? Quando nós pegamos um pouco da estrada, a gente está indo embora. Pra vocês estarem vendo. Tá aí. É aqui que nós vamos descarregar. Bem na traseira daquele caminhão ali. Pra cá está um solão bem de cara com o sol. Beleza? É, rapaziada. Vai carregar aquele caminhão lá. Depois vai... Nós vamos encostar naquele lugar pra nós... Pra nós descarregar. Enquanto isso... Tirei a lona aqui, né? Tirei a lona aqui, carguinha. Top. Baixei três tampas. Tirei a lona. Baixei três tampas. Por que que eu não baixei aquelas duas da frente ali? São cinco tampas, né? Não baixei essas daqui devido às manobras. Depois vou ter que fazer manobras, né? Senão as manobras pegam as tampas aqui no cavalo. Que acabam quebrando lanterna e coisa e tal, né? Ahn. O que que eles estão levando? Esse daqui é o tal do... Óxido. Como é que é o nome lá? Óxido de magnésio. É isso. O que que eles fazem com isso aqui? Esse aqui faz um monte de coisa, né? Mas aqui eu acredito que seja alguma coisa aí pra... Nutrição animal. Né? Já baixei três tampas de cada lado. Depois aí é só... É só... Baixar as outras duas, né? Vou até botar ele pra fazer um ar aqui. Porque senão depois ele não erga o bichegão lá rápido. Olha os caminhãozados aqui. Tem bastante caminhão aqui. Colocar ele pra fazer um... Fomegar um ar aqui, né? Primeiro partido de hoje. Deixar uma frandelinha aí pra... Caminhão 24 horas entrando aqui. Deixar ele fazer um... Deixar ele fazer um... Pra fazer entrar, né? Graças a Deus, né? Meu povo. Graças a Deus. Mais um contrato encerrado na... No dia 25, depois do feriado aqui em Goiânia. Aqui entra caminhão pra todo lado, ó. Caminhão, carro e... Aqui é o tar de... Goi... Como é? Arma... Como é que é? Era um armazém aqui. Aqui, como é que o cara falou pra mim? Que é um... Goiáizém? Goiáizém? Aqui é tipo um... Era um antigo armazém, né? Segundo rapaziada, falaram pra nós aí. É bem organizada a coisa aqui. Então... Vamos pegar, vamos voltar... Pra... Perimetral. Vamos embora, né? Descarreguemos. Observe, não sei se vai aparecer. Observe bem na frente lá. O prédio arado, ó. Não sei se pega no vídeo aí, né? Capão de prédio bonito lá. O cara do Goiânia também é grande, hein? Goiadeirão estrou, ó. Vai ter um capão de prédio bonito lá na frente. Vendeira 153 pra ramar nos prédios, hein? E aqui que é complicado isso aí. Que movimento. Aproveitar quando fecha o sinaleiro lá, né? Agora eu vou retornar aqui. Vou caçar um retorno e voltar pra trás aqui. Seguir a perimetral, né? Vou pegar uns trechinhos intercalados aqui. Cheguei aqui ontem, não descarregou. Vim aqui nessa tacadão aí, comprei umas coisinhas. A princípio eu fui num lugar, na outra... Na outra unidade desse, tem lá em cima, na 070. Fiquei o dia inteiro lá. Lá tava longe de tudo, né? Lá não tinha mercado, não tinha nada. Depois mandaram eu vir aqui pra baixo. Daí eu vim aqui pra baixo. Daí ficou perto do mercado aí. Vai ter que achar um retorno aqui. Não sei onde que tá o retorno. Vamos ter que trocar aqui até achar um retorno, né? Ali é só reto ir pra cá. Acho que é o próximo sinaleiro. Vamos achar um retorno. Olha o boiadeirão aí. Tá na frente do açaí. Ontem eu vim e fiz um... Comprei umas coisinhas. Fiz um quartier de noite ali. E por ali mesmo fiquemos. Travou, vamos dar uma pausa. Eita, andou a coisa. Aqui, pra ontem, eu passei perto de uma... A JBS. Tem uma JBS aqui na esquerda, na direita aí. Esses caminhãozão que disseram, vai pra lá. Vou caçar um retorno. Acho que aqui dá pra ir retornar. Vê se vai dar pra me retornar aqui, né? Tá fechado ali. Vou ter que fazer de conta. Só que agora vai ser meio limitado o tempo. Tá, nesse retorno. Marquinha tempo, né? Antes de... Deu tempo no vermelho ali. Vou retornar aqui mesmo. É o único que eu achei. É. Passeio meio no laranja ali. Mas aí passeio de boa. Eu gosto de passar o sinal quando... Quando ele abre o sinal. Você tem um tempo a mais, né? Quando você tá quase... Meio que ele fechado. Às vezes você trava tudo o trânsito. Fica ruim, né? Abriu. Quando tá vazio o caminhão, é tudo mais fácil, né? Ali se eu tivesse com o caminhão carregado, eu ia ter que esperar ele fechar de novo. E abrir de novo. Meio que tem um... Ganhar tempo, né? Mas tá vazio. Vazio se ele fica mais... Mais ágil, né? Então vamos seguir na perimetral aqui. Agora nós vamos até no aeroporto. De novo. E... Lá no aeroporto nós já caímos na BR-153, né? Aqui, acho que se eu não me engano, já tem um videozinho feito aqui na perimetral, né? Vai ficar bem de cara com o sol aí. Nós descarreguei porque ele tá entrando o caminhão na esquerda ali, ó. Só fui lá e retornei. E aqui a velocidade tá marcando 50, né? Se a gente olhar aqui na banda da esquerda aqui. Vai subindo aqui os prédios. Vai ter lá no BR-153. É grande pra danar. E aqui é a perimetral norte do Goiânia. Beleza? Tem uns trechos que trepido aqui, ó. Andarzinho aí, é. São 50, vocês viram? Vou pegar uns trechos meio intercalados. Pra ver se eu consigo fazer um videozinho legal com os pedaços mais... Até sei não, segundo. Tem uns pedacinhos intercaladinhos aí. O shopping do Passeio das Águas tá aqui na esquerda. Passeio das Águas. Um shopping bem... Bem grande, né? Vocês estão tendo uns eventos aqui. Tem bastantes... Bastantes aquelas barracas armadas aí, né? Deve ser... Devido ao feriado, certo? Montaram alguma coisa no shopping das águas, né? Shopping. Bem na esquerda aqui. Bem arrumado o negócio. Né? Vamos em busca da 153. Em busca da 153. Passando aqui em frente do shopping das águas. Se pegar aqui a salsa de acesso à direita, vai pro setor central, né? Certo? Vai pra banda do centro, né? Aí o viaduto, resenha de machado, íris. Se pegar pra lá, vai pra banda do centro, né? Vamos sentir da 153. Trapidandinho, bem aqui o lugar aqui. Tudo é bastante. Goiânia, Nerópolis. Direito aí, vai vendo. Levamos reto aqui a Nápoles, Brasília. Nápoles, lá na terra do... Elvesse. Salve e abraço pro Elvesse. Toda a família. É. Se eles pegassem a direita, isso aí é ali pra aquelas bandas, né? Valema. Essa praga que tá falando pra nós, né? Pegando uns trechinhos intercaladinhos aí pra não dar muito prolongo no vídeo, tá bom? A descarga efetuada depois do dia do feriado. Do dia 24. Acho que é da padroeira da cidade ou coisa assim. Aqui do Goiânia. Vira feriado dia 24. Do mês de maio. Tá bom? Rodovia BR-153. Aeroport. Aeroport. Vamos fazer a meia lua pegar pra esquerda ali, ó. Tá bom? Bem nesse capãozão de ar. Vem aquele murão que tem de frente lá. Já aeroport. Aeroport. Né? Essa rotatória aqui é bem movimentada, meu povo. Bem movimentada. Vamos dar sinal que nós vamos pegar pra esquerda lá. Aqui nós vamos ter que ir entrandinho. A turma meio que não segura. Tem que ir meio entrandinho. Vai cargar com cautela, né? Com cautela. Senão se sacaneia com os outros. Aí o aeroporto tá de frente aí, ó. Nós já tão quase... Quase aí no tarde do 153. Nós vamos dar um cadinho mais aqui. Já vamos tá na 153. Só seguir o paredão do muro do aeroporto. Né? Tô pegando um pedacinho de... Pedacinho, pedacinho. Aqui eu acho, se não me engano, tem um vídeo aí quase que completo. Todo esse trecho aqui. Aí tempos atrás, tá bom? Vai pegar uma avenidona movimentada aqui. E vai jogando aí na 153. Tamo quase saindo na BR 153. Peguei essa avenidona que é comprida pra caramba. Vai ter umas pausas aí pra não... Como é que é sempre reto, 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 né? Se passar embaixo do viaduto. Lá se passar embaixo da 153 vai pra Nápoles, né? Então nós vamos mantendo aqui pra direita. Pra nós pegar lá na frente, né? Faz de conta indo pro aeroporto. Tá vendo? Lyons Club Goiânia Marista. O negócio tá no meio do canteiro ali. Se passar embaixo, lá vai pra Nápoles. Se nós segue aqui, sai na 153 logo ali. Faz de conta que tá indo pro aeroporto. A 153 já tá em cima. Belezeira. Agora que tiver uma alça de acesso pra esquerda, né? Cai na BR 153, né? Seguir esses carros aí, ó. Ali já é BR 153. Pra você observar nas direita, você já viu o capãozão de prédio. Esses prédio aí vai, segue aqui da 153, vai... Pra quem vem da Perimetral Norte, pelo menos da onde que eu vim. Sentindo que eu tava vim no sentido 153. Se a gente vai vendo pra direita, vai acompanhando esse capãozão de prédio. Vai embora. Bonito que bonito. O acesso do aeroporto tá aqui, ó. O aeroporto tá lá, ó. Show de bola. Os aviãozão só que tá longe não dá pra ver, né? Ó a Goiânia que tá lá. É grande pra danar a Goiânia. Nós vamos passar lá perto do estádio e coisa e tal. Aqui, né, tá um pouco longe. Se a gente seguir pela Perimetral, a gente vem sondando, vem pegando aqueles prédios lá, né? Vou passar pertinho lá, mais pra frente aí. Já que nós voltamos aí, tá bom? É, meu povo. A BR-060, a BR-153, tem trecho. Às vezes quem anda meio junto não tem algum trechinho, né? 060... Pra quem vem de Anápolis, 060, né? Aí pega 153, vamos meio que misturando uns trechos aí. Então não é tão de cara com Goiânia aí, ó. Aí tá o estádio. Estádio mais seguro do Brasil. Né? Qual que é esse estádio mesmo? Serra Dourada. Fica aí próximo aí, ó, dos prédios. Se eu olhar pra baixo aqui. Vocês viram aí a Selva de Pedra? Vai vendo aí pra baixo e a... Vai emendando tudo aí. Serra Dourada tá aqui, o estádio, né? Vai vendo aí. O Goiânia. O Goiânia. O Goiânia é grande pra danar também. Show de bola, né? Se eu olhar pra baixo, é prédio. Dá uma turvada na imagem aí. Epa! Escapar. Acabou a faixa aí, né? Vê, deu ver o ano de chuva aí. É, o Goiásão aqui é show. Show de bola. 80 por hora as... A velocidade aqui, né? Aqui deu uma muvuca aí pra sair, ó. Devagar aqui, que o bicho diminuiu pra turma entrar aí, né? Diminuiu pra turma entrar. Vai vendo aí, ó. Esses entroncamentos que você tem que ficar esperto, né? Esses entroncamentos aí é cruel. Assusta o Joel. Então, pra essa banda aqui, que tá aparecendo aí... É a banda do lado central do Goiânia, né? Aqui no Goiás. Show de bola, né? É, meu povo. É isso aí. Caldas Nova, 160. E Tumbiara, 200. Tumbiara, vão passar. Depois, quando é carregar? Onde nós estamos indo? Esqueci de falar pra vocês. Pra onde que vai ser o próximo... Destino? O próximo contrato? A próxima carrada? Onde que nós vamos carregar? Onde? Nós vamos carregar lá no... Morrinhos. Lá na usina de Morrinhos. Carregar açúcar lá. Não sei pra onde. Talvez, talvez seja Cambará. Né? Vamos ver aí. Então, pegamos uns trechos intercalados aí que nós descarreguemos ali. Nós cheguemos, na verdade, na terça-noite, né? Só que era feriado aqui em Goiânia e nós não sabia. Fiquemos ali na quarta, dia 24. Descarreguemos na quinta. Descarreguemos na quinta. Descarreguemos na quinta. E... Um pouquinho lá do local que nós descarreguemos. Trechos intercalados da Perimetral Norte, de Goiânia. Um pedacinho que dá uns cinco, três. Tá bom? E tudo de bom pra nós tudo. No decorrer do calendário, né? Vamos se falando. Tá bom? Fica com Deus. Até logo. Tchau, tchau. E fui. Obrigado.